Minuto eleitoral de hoje, resolvendo já questões do cargo de analista judiciário, área judiciária do concurso TRE Pernambuco, realizado em março. Nós já fizemos todas as questões de direito eleitoral do cargo de técnico, já estamos no AJAJ. Nossa primeira questão, falando sobre a cerca de partidos políticos, marquemos a alternativa correta. A letra A diz o seguinte, a fusão de dois partidos não é causa para o cancelamento dos seus registros originais junto ao ofício civil e ao tribunal regional eleitoral. Está falso, porque nós sabemos que, no caso de fusão, os registros dos partidos originários serão, sim, cancelados. Aqui está dizendo, na letra A, que não é causa para cancelamento, por isso está falsa. Letra B, o detentor de mandato eletivo, que se desfiliar sem justa causa, e a letra B foi bem clara, do partido pelo qual foi eleito, perderá o mandato verdadeiro. Temos também as hipóteses de justa causa que não acarretam a perda do mandato. Mas, se foi sem justa causa, sim, acarreta perda de mandato. Letra C, a responsabilidade por violação dos deveres partidários deve ser apurada e punida pelo Ministério Público. Falso, a apuração será feita pelo próprio partido político, claro, com a ajuda da própria justiça eleitoral em determinadas situações. Então, por isso que a letra C está falsa, porque nós não temos a imposição de sanção por parte do Ministério Público. Letra D, para ter acesso gratuito à televisão, o partido deve ter registrado seu estatuto no TRE. Falso, o registro do estatuto partidário é feito no próprio Tribunal Superior Eleitoral e não TRE. E letra E, o requerimento do registro de partido deve ser dirigido a cartório do registro civil das pessoas jurídicas da capital do Estado de registro. Então, quer dizer que eu só estou falando de um requerimento de registro de um partido político que deve ter caráter nacional. Esse registro, vamos imaginar, pode ser feito em Belo Horizonte, capital de Minas, ou pode ser feito em Salvador, capital da Bahia? Não, somente na capital federal e não na capital do Estado de registro. A letra E está falsa e, sem dúvida alguma, sem nenhum problema, o gabarito aqui é a letra B. Até o próximo Minuto Eleitoral com mais questões para a gente poder resolver. Um grande abraço e tchau, tchau!